O Homem O Homem é Lobo do Homem Isso te explica a verdade incongênita e a baitolagem adquirida Sendo assim quem nunca queimou o anel quando o menino Queimou o anel quando cresceu Isso te explica novamente a história da viadagem adquirida Porque homem é homem Menino é menino Macaco é macaco E a viado é viado O Homem é outro Menino é menino Político é político E baitona é baitona O indivíduo nasce e cresce dentro do mundo social e político Filosófico, artístico Fica danado, letrado, inteligente e sabido Conhece tudo Descobalizar A saída e a reta guarda Isso explica a evolução da perobagem adquirida Fica difícil Fica difícil Um estudo, uma tese Uma análise E o homem A consciência A luz da ciência O homem Inteligente O homem Eu vou dar porque é inteligente Vivo Vivo Porque homem é homem Menino é menino, macaco é macaco, fiado é fiado Menino é menino, político é político e baitola é baitola Menino é menino, macaco é macaco, fiado é fiado Menino é menino, político é político e baitola é baitola Menino é menino, macaco é macaco, fiado é fiado Menino é menino, político é político e baitola é fiado Menina é coja Menino é concise Não é coincidência Diario Wenn の最iano é